Música Quando árvores floridas e gastas Fochem do pensamento Levadas pelo vento Perdidas na vontade Vão lá que vive O sonho que uma vida anima as mentiras Procuram saber Quem empurrou a pintura Do siso do vizinho Sou pintor de automóveis E dentro da garagem Vem ver a cabeça Viva a família E eu já quinta a olho E eu não trouxe essa coniú E eu não deixei tão preocupa Corpo do apito Da páprica dos anos 50 Da alta e a desbó Oh, sacerdote Luís e a Tamanes Famílias com maraginas Sim, lixão contra a parede E a bruta abre-se No lugar das mil amores A imagem é limpa Gostam de mim what? Jesus Budsão e alguns dwark The fallen Canc Valor you about 20 Consistasse You Canc ltd the of Aun se John this You will He E o outro é vivo, por infelizzi não sabia Foi ali, não sabia Não sabia, não sabia Não sabia, não sabia Não sabia, não sabia Não sabia Não sabia Não sabia. Me Selecta